Se foi a Deus que nos separou Se foi o medo, talvez os dois Eu não quero, nem posso deixar Que por palavras tudo venha acabar São dois mundos, não há nada igual Só o amor Quero acreditar Eu quero viver um sonho bom Quero acreditar Eu quero viver um sonho bom Se foi a dor Se foi o medo, talvez os dois Eu não quero, nem posso deixar Que por palavras tudo venha acabar São dois mundos, não há nada igual Só o amor Quero acreditar Eu quero viver um sonho bom 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 Eu quero acreditar Eu quero acreditar Eu quero acreditar, eu quero acreditar, eu quero acreditar Eu quero acreditar